Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é uma alegria estar com vocês nesta manhã para poder falar de um assunto no qual é tema do lançamento da canção nova, Onde Está Deus, que é o livro que eu estou entregando para vocês, escrito por mim, diante desse tempo que nós nos interrogamos, Onde Está Deus? Quero fazer com você essa caminhada nesta manhã, para a compreensão e para o entendimento do significado desse questionamento. É um questionamento que todos nós temos, é ou não é? Hora ou outra, nós perguntamos, diante do sofrimento, diante de uma decepção, diante de uma realidade que possamos viver, hora ou outra, nos perguntamos, Onde é que está Deus nessa situação? Onde está Deus na minha vida, eu que rezo tanto, eu que busco o Senhor, e essa inquietação que é própria do homem, porque nós somos um povo, uma geração que gostamos de tocar, gostamos, gostamos de tocar, gostamos de sentir, talvez gostamos de viver em uma sensibilidade que uma ausência nos prejudica ou nos faz mal, e muitas vezes não compreendemos, eu quero levar você a caminhar comigo, dentro desse livro, é um livreto fácil de ler, fácil de tocar, mas eu quero conduzir você para entender como você vive, e como você precisa viver a sua experiência com Deus, o objetivo é levar você a maturidade espiritual, a maturidade na fé, mas surge diante dessa pergunta, desse questionamento, frente a resposta que muitas vezes não encontramos, porquê em nós surge esta pergunta? Porquê em você surge esta pergunta? Onde está Deus? Que eu não sinto, não vejo, não toco, e não vejo mudança nenhuma? É um processo que no qual nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a administrar as situações em nossa vida, somos um povo imediatista, sentimos algo, já queremos resposta logo. Uma geração que não gosta de sofrer, que não quer entender o sentido do sofrimento, não quer entender a ausência de Deus, e aí, quando não há resposta para esses questionamentos, o que nós fazemos, nos desesperamos, perdemos toda a esperança no sentido de pertença, de relação com Deus. precisamos resgatar, em nossa vida de cristão, o nosso relacionamento com Deus, que com o pecado, com as situações, na medida que vamos vivendo, vai quebrando, vai se perdendo. por isso que surge, se eu não sinto, eu me torno indiferente, se eu não sinto, eu abandono, se eu não tenho relação, eu abandono, se eu não tenho resposta, eu abandono, se aparentemente não há uma correspondência da parte de Deus, para a minha pessoa, a tendência é abandonar. e precisamos aprender, a viver com Deus, dentro dessa situação, ou dentro dessas situações, nas quais vamos vivendo. por isso que, eu quero fazer você caminhar comigo, dentro do livreto para entender, e até rezar melhor, e até ser melhor, no seu relacionamento com Deus, porque, hora ou outra, como eu falei, nós vamos passando, por situações, em nossa vida, que nós não sabemos como, sair. como ter resposta, como agir, como caminhar, dentro dessa situação, que eu estou vivendo. e por isso, a inquietação, vem ao nosso coração, e já vou ler para você aqui, algo, que está aqui no livro, o homem de hoje está envolto, por uma densa nuvem de situações, que gradativamente, leva-no, a perda do sentido, da vida, diante do caos, de sentimentos, angústias, solidão, incompreensão, desânimo, desmotivação, nostalgia, surge a pergunta, onde é que está Deus? que Ele, que Ele, não me vê? você já se perguntou, já se fez essa pergunta? eu rezo tanto, Padre, eu leio a Bíblia, faço a adoração, vou à missa, todos os dias, mas não sinto, Deus se esqueceu de mim esta é a pergunta mais comum, né? Deus se esqueceu de mim e as outras pessoas que não rezam estão no pecado você até sabe quem é você até aponta e fala ela é mais realizada do que eu porque tudo na vida dela dá certo menos na minha eu que rezo tanto por não compreender aí a pergunta vai te levar a dizer já que ele não reza e tem tudo eu vou deixar de rezar para ter tudo é um caminho sem volta se alguém pensa desse jeito é um caminho sem volta a primeira carta de São Pedro vai dizer primeira carta de Pedro capítulo 1 versículos 6 e 7 isso tudo que eu estou falando é motivo de alegria para vós embora seja necessário que no momento estejas por algum tempo aflitos desesperados tristes angustiados por causa de várias provações por causa de várias provações essas que eu falei e você pode até citar mais que está na sua vida deste modo o que late de vossa fé que tem mais valor que o ouro testado no fogo alcançará louvor honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo no dia da manifestação do Senhor o Senhor tarda mas não falha espera 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 em Deus a experiência que temos da ausência nos amadurece a experiência que temos do sofrimento nos amadurece por isso a presença do Senhor e a ação do Espírito Santo precisam ser redescobertas urgentemente no mundo na vida de oração e na vida interior na vida de oração diante do silêncio de Deus o homem precisa buscar resposta dentro de si diante do silêncio de Deus a solução não está no desespero a solução não está no abandono a solução não está nas coisas práticas nas auto ajudas da vida quem é a nossa maior auto ajuda é Jesus Cristo por isso que precisamos nos refugiar nele mas precisamos redescobrir o novo de Deus na nossa vida espiritual precisamos buscar o novo de Deus diante das confusões das dúvidas das angústias precisamos buscar o novo porque o Senhor Ele vai agir no momento oportuno e cântico dos cânticos capítulo 3 versículo primeiro amada vai dizer eu me olento durante a noite procurei o amado de minha alma procurei e não o encontrei mais uma vez um questionamento diante desta pergunta quantas vezes no seu leito de dor de sofrimento não conseguindo dormir não conseguindo sentir mais uma vez você se pergunta onde está Deus? onde é que está Deus? porque eu quero sentir eu quero tocar eu quero experimentar e até você fala do jeito que eu estou não dá do jeito que eu estou não dá mas Deus muitas vezes Ele sai do nosso sentimento do nosso experimentar experimentar para ir para uma presença que se sustenta na relação eu me relaciono com Deus isto basta é aí que você precisa descobrir nessa relação com Deus para que você entenda e você viva melhor tem coisas que o homem sente e até o próprio mundo provoca ensinóis que não terão respostas humanas mas somente estando em Deus o nosso consolo é estar no Senhor é buscar o Senhor a questão não é porquê né a questão é para que para que estou enfrentando essa situação em minha vida para que e por isso lá na página 17 a busca deste algo que lhe falta o homem se depara com a realidade que não pode ser vista como acreditar em algo que não pode ser visualizado como acreditar em Deus se eu não toco como acreditar em Deus que ele vai realizar em minha vida se ele não deixou nenhum sinal né como acreditar como enfrentar situações muitos muitas vezes de sofrimento acreditando que elas nos farão crescer em nossa fé o sofrimento gera fé e precisa gerar padre como eu vou crescer diante de todo sofrimento que eu estou vivendo muitas vezes sucumbimos aos sofrimentos por não entender o seu significado e sua importância para o crescimento da fé e da vida espiritual veja a vida dos santos meus queridos não somos 100% na vida de oração a nossa vida ela tem os altos e baixos né tem vezes que eu estou rezando que é uma beleza né tem vezes que não tem vezes que eu vou lá porque eu sei quem ele é porque eu preciso dele talvez você já está se encaixando né nessa realidade e nesses dias algumas pessoas já compraram o livreto já começaram a lei já mandaram algumas respostas para mim né dizendo padre eu me descobri quando eu comecei a ler o livro porque acontecia tal realidade em minha vida e eu não sabia como rezar e o senhor foi falando eu fui me colocando e fui encaixando perfeitamente minha vida e hoje eu entendo que eu preciso rezar na situação que eu me encontro na situação que eu me encontro às vezes os sofrimentos são vistos como coisas más que precisam ser excluídas da nossa vida e aí vem a importância da situação que muitas vezes enfrentamos as securas o deserto a ausência de Deus são realidades espirituais que não nos afastam de Deus por outro lado aqui fala mas a tibieza os pecados os perigos espirituais que são sofrimentos para a vida espiritual acabam este sim tirando cada um de nós da presença de Deus da presença de Deus basicamente o livreto está dividido todo esse caminho que eu estou fazendo com vocês nos questionamentos nas perguntas que nós trazemos em que sentido para você entender que a sua vida espiritual ela passa por fases ela passa por momentos e muitas vezes quem entende mais são os religiosos são os padres tem missionário que nem entende também por isso que eu estou dando para você a realidade que nós entendemos que nós vivemos e que você vive que você precisa entender como rezar diante de uma secura espiritual como rezar diante de um deserto espiritual daqui a pouco vou falar explicar um pouco de cada para você compreender como sair padre de uma tibieza espiritual de uma frieza espiritual e como me libertar dos meus pecados para entrar no relacionamento com Deus e lembrando que o nosso relacionamento com Deus não está no sentido não está no sentido mas está na intimidade que Deus tem comigo e eu que preciso ter com Deus eu coloco duas essas três divisões a positiva secura deserto ausência de Deus é positivo é bom para nossa vida espiritual porque se eu vivo essas duas realidades eu vou precisar me agarrar em alguém quem é esta pessoa Deus por outro lado aqui fala sobre a tibieza pecados e muitas vezes os perigos espirituais que vamos nos colocando na nossa vida pessoal e acaba nos levando para a perdição e depois basicamente eu coloco a oração como relacionamento como intimidade com Deus e nós vamos caminhar agora para entender pouco a pouco e você vai poder se debruçar mais tranquilamente quando adquirir quando foi identificando com cada realidade a secura espiritual que é essa privação de consolos né de sentir eu não sinto mais nada né não sinto mais nada estes momentos devem ser vistos como um tempo de graça providencial para o amadurecimento da nossa fé a secura nós rezamos mas não sentimos muitas vezes o nosso corpo não quer ficar mas a nossa razão o nosso amor a Deus o nosso relacionamento com Deus diz que precisamos rezar quem nunca sentiu isso eu já senti alguém aqui sentiu já pode ter coragem de levantar a mão de rezar e não sentir nada e tem muito mais coisa para você entender aqui por outro lado nós caminhamos também pelo deserto todos aqueles que passam este tempo é preciso servir a Deus sem gosto por convicção e força de vontade tempo de exercitar a perseverança e a constância eu sei quem é Deus por isso eu vou por isso eu faço por isso eu quero por isso eu busco só que muitas vezes fazemos o contrário não sentimos e que nós acabamos buscando preenche com vazio não se preenche vazio com vazio preenche não se preenche vazio com vazio só que muitas vezes nos sentimos assim queremos às vezes não temos força e aí até a depressão nos atinge mas Deus Ele está presente Ele está presente não se preenche vazio com vazio e aí vamos buscar o que em pessoas em sentimentos em coisas no dinheiro no trabalhar nas redes sociais vamos buscar em diversos lugares vamos buscar no carnaval vamos buscar na bebida nas drogas preencher algo que só Deus Ele é capaz de preencher vazio não preenche com vazio quando eu busco vazio para preencher o meu vazio o que acontece vai virando um buraco negro sem fim na nossa vida que nada preenche aquelas pessoas que tem tudo e diz que depois não tem nada falta Deus falta Deus é preciso buscar o Senhor é preciso voltar para o Senhor é preciso estar nele somente nele é o Senhor que te preenche é sendo de Deus não é na vida de pecado que você vai se preencher desculpa eu vou transar com todo mundo para ver se eu preencho esse vazio vai permanecer no vazio vou beber todas na quarta feira de cinzas muitos pensam que a cinza vai preencher o vazio que ficou né vou lá o padre coloca a cinza na minha cabeça com força para ver se sai o que eu fiz de errado né uma que cinza não absorve pecado né cinza não absorve pecado é só um ato para dizer que você é miserável pecador mas nesses momentos de ausência nós precisamos permanecer com o senhor depois essa ausência esse deserto o deserto é o lugar de que? encontro com Deus no deserto a tendência é ter tentação é ter desespero mas deserto é tempo de purificação para ficar somente com o senhor o povo que estava no deserto eles caminharam quanto tempo? 40 poderia ser menos mas a geração precisou ser purificada para entrar na terra prometida e quando enfrentamos o deserto na vida espiritual não é uma etapa definitiva na nossa vida mas no deserto corremos o risco de construir para nós falsos deuses por nosso sentimento de desamparo de estar distante pois o ser humano gosta de um Deus concreto presente e que haja no momento que ele quer mas no deserto é uma etapa da vida espiritual que nós precisamos caminhar somente no Senhor como o deserto físico enlouquece né muitas vezes ficamos loucos porque temos sede de Deus e não bebemos dele alguém pode estar enfrentando aqui algum deserto né eu estou passando por um momento de deserto em minha vida quanto tempo vai ficar não sei mas importante que eu quero é o Senhor somente Ele não vou construir em minha vida algo para me apegar mas eu quero permanecer somente no Senhor mesmo que eu não sinta mesmo que eu não sinta eu quero permanecer no Senhor eu quero estar nele por isso vai te ajudar a caminhar e a entender essa realidade que você vive Deus aparentemente está ausente mas não está Ele está presente e quer permanecer em sua vida está com sede busca o Senhor está desanimado busca o Senhor está com medo busca o Senhor o deserto é o tempo de permanecer com Deus vivo e verdadeiro que somente Ele é capaz de transformar a sua vida Ele somente Ele é capaz de intervir na situação que você vive espera no Senhor e tem coragem espera outra fase são a parte negativa que são a tibieza os pecados e os perigos espirituais padre que negócio é esse aí de tibieza tibieza é a mordidão espiritual a frieza ela nos faz hesitar em dar resposta a Deus gerando fraqueza falta de ardor de compromisso de busca do Senhor o tibio diz que está com Deus mas na verdade não está apocalipse capítulo 3 você pode pegar versículo 15 e 16 vai dizer assim conheço a tua conduta não és frio nem quente oxalá fosses frio ou quente mas porque és morno nem frio nem quente estou para vomitar de minha boca este é o tibio nem é cristão e nem é outra realidade fica lá e cá não coloca os pés em um lugar só o tibio diz assim sou pecador vou pecar mesmo porque a minha condição é essa sou pecador sou fraco peco mas Deus vai me perdoar vai à missa aos domingos mas não abandona a vida de pecado o pecado faz parte da vida do tibio ele é indiferente e ele tem ódio de Deus reza eu faço as minhas orações tá bom rezo depois que eu acordo faço a minha oração não é que eu vou dormir faço mas só que a vida não muda permanece do mesmo jeito que se encontra é frio não é não é frio nem quente é morno e vai perdendo as forças o pecado vai ficando consentido não quer saber de padre porque eu vou eu vou me confessar lá para um homem porque quem não gosta de se confessar talvez seja tíbio eu peco mas Deus me perdoa e insiste em permanecer do jeito que está não quer mudança de vida e não quer se converter não vejo nenhum mal padre pular um carnavalzinho lá que todo mundo faz não tem radicalidade em sua vida e não tem compromisso com ser cristão basta eu fazer um sinal da cruz de vez em quando rezar um tenso e para uma missa de sétimo dia né só que a vida permanece um desastre essa pessoa ela está caminhando pouco a pouco para o inferno o papel da tibieza é lançar você no inferno longe de Deus e aqui tem mais coisas muito mais tem coisa para a gente ir se identificando se eu sou ou não sou e a tibieza vai nos arrastando para os pecados pecados consentidos tranquilamente praticados sem forços sem nenhum esforço para não cair diferente de uma pessoa que luta né pela santidade ora cai ora não cai mas está lutando caiu levanta vai lá confessa retoma a vida mas eu vou ficando eu vou permanecendo no pecado e do jeito que eu estou está maravilhoso Deus me ouve eu faço a minha oração Deus não é carrasco não vai me condenar Deus me ama Deus me ama do jeito que eu sou interpretação completamente perigosa Deus me ama como eu sou como pessoa e não com pecados Deus Deus não ama o pecado uma pessoa dessa pode falar Deus está amando também o pecado que eu estou cometendo né são pessoas tíbias que querem estão caminhando para a sua perdição total e aqui eu falo também de uma tibieza começada e uma tibieza consumada tibieza é doença espiritual que depois nos leva para outras coisas principalmente para os pecados e os pecados capitais como vencem os pecados capitais aqui também eu dou a dica de alguns perigos espirituais que é o escrúpulo a preguiça espiritual a gula espiritual a gula espiritual não tem nada a ver no cometa certo é em outro sentido avareza espiritual tudo tem aqui mas vamos caminhar para a solução dessas situações né o senhor está falando tudo isso como é que eu vou sair dessas situações aqui também está falo de uma intimidade com Deus que é feita na oração e pela oração pela busca dou passos concretos de como fazer isso porque só apresentar e identificar é complicado né mas nós precisamos de solução e tem solução para todas as situações que eu estou vivendo e eu falo de uma transformação de uma mudança de uma conversão que se chama metanoia a mudança radical a conversão de vida para o tíbio sair da tibieza ele precisa se converter precisa se converter e precisa da parresia que eu falo aqui também esse fervor esse testemunhar com ardor com disposição o senhor ser testemunha viva fervorosa autêntica fiel a Deus e falo que só se muda pelo batismo no Espírito Santo sem o Espírito não funciona só no Espírito Santo e com o Espírito Santo para que para que ele devolva em nós o ânimo para de ser um cristão mais ou menos para de ser um cristão que vive arrastado que se deixa ser abatido por qualquer coisa não seja um cristão mais ou menos ou como diz no popular não seja um cristão meia boca fala para o pessoal do seu lado não seja um cristão meia boca mas seja um cristão fervoroso que tem ânimo que tem alegria que tem disposição em servir ao Senhor porque nós sabemos a quem servimos pergunte para ele você sabe quem você serve? quem é que ele serve? pergunte a ele precisa da resposta meus queridos só mediante a uma vida de busca pela santidade o fervor no Espírito a vida de oração vamos ser esse cristão coluna vertebral que não se deixa ser abatido por nada pode estar o mundo desabando mas ele permanece no Senhor pode estar todo mundo contra você mas você é de Deus você permanece no Senhor e deve permanecer no Senhor ou você é cristão ou você é cristão ou você é de Deus ou você é de Deus não tem como ser mais ou menos né? e concretamente eu vou te ajudando eu quero dizer para você que isso aqui não é um livro de autoajuda é um livro para quem quer amadurecer na fé quem quer fazer uma caminhada olhando para a sua própria vida para permanecer somente no Senhor por isso que eu falei no início nossa autoajuda é Jesus Cristo este livro quer mexer diretamente no seu homem interior no seu homem espiritual na mulher espiritual que você é por criação de Deus mas se eu não caminho se eu não vou compreendendo o jeito que eu estou como é que eu vou rezar melhor como é que eu vou rezar nas adversidades da minha vida como? por isso que eu preciso compreender as vezes nos perdemos por falta de conhecimento né? e eu dou conhecimento para você para você entender e fica bem claro o objetivo é você amadurecer com tudo que você é para que se eu sou um cristão consciente da minha vida pessoal e da minha vida espiritual o meu relacionamento com Deus vai ficar uma beleza aproveitando a quaresma né? você compra coloca na cabeceira e vai ruminando vai entendendo o que é fazer essa caminhada com você durante este tempo meus queridos precisamos amadurecer na nossa fé e é isso que o nosso Papa sempre pede né? cristão firmes cristãos que permaneçam cristão que permaneça no Senhor e que lute em Deus como eu vou ser de Deus se eu não me compreendo se eu não entendo aquilo que o Senhor quer para a minha vida o Senhor ele quer me libertar coloca a mão no seu coração vamos fazer uma oração aqui de renúncia da tibieza na página 37 quem já tem pode fazer comigo senão você vai repetir Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo no poder do teu santo nome e sangue no poder do teu santo nome e sangue eu renuncio eu renuncio a toda tibieza em minha vida eu renuncio eu renuncio a toda tibieza em minha vida sei que é vontade de Satanás sei que é vontade de Satanás que eu seja que eu seja ou me torne ou me torne uma pessoa tibia uma pessoa tibia mas no poder da Santa Cruz mas no poder da Santa Cruz eu renuncio eu renuncio e expulso de minha vida expulso de minha vida esta doença espiritual esta doença espiritual este mal espiritual este mal espiritual vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus toma posse de minha vida toma posse de minha vida eu assumo a minha libertação eu assumo a minha libertação a vida nova a vida nova que o Senhor vem que o Senhor vem me dá me dá pela ação pela ação e poder do Espírito Santo e poder do Espírito Santo pela ação pela ação e poder do Espírito Santo e poder do Espírito Santo está ficando em pé mais uma vez levanta seus braços e repita comigo pela ação e poder do Espírito Santo pela ação e poder do Espírito Santo por isso vem Espírito Santo por isso vem Espírito Santo sobre mim sobre mim devolve o ânimo em minha vida devolve o ânimo devolve o ânimo em minha vida alegria alegria a disposição a disposição em ser cristão em ser cristão em permanecer no Senhor em permanecer no Senhor em querer o Senhor e querer o Senhor e eu sou de Deus eu sou de Deus por isso vem Espírito Santo por isso vem Espírito Santo fortalece 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 a minha vida espiritual fortalece o meu ser fortalece o meu ser porque eu sou teu porque eu sou teu somente teu somente teu age em mim age em mim vem com poder Espírito Santo vem com poder Espírito Santo eu não quero mais eu não quero mais me arrastar na vida espiritual me arrastar na vida espiritual nas situações que eu vou vivendo nas situações que eu vou vivendo mas eu quero superar mas eu quero superar e vou superar e vou superar no poder no poder de Jesus Cristo de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo no poder do Espírito Santo por isso vem Espírito Santo provoca em mim provoca em mim esta mudança esta mudança esta transformação esta transformação esta libertação esta libertação que eu desejo que eu desejo e que eu quero que eu quero para a minha vida para a minha vida para pedir no Espírito Santo com suas palavras vem Espírito Santo sobre você sobre mim do jeito que você se encontra hoje com esse questionamento com essa pergunta onde está Deus nessa situação por isso Espírito Santo vem com tua intervenção em minha vida age em mim Espírito Santo vem e vai soltando a sua voz no Espírito que o Senhor te liberte meus queridos de toda doença espiritual a começar pela tibiez por tudo aquilo que tem te escravizado tem te arrastado tem te prendido que o Espírito Santo quebre todas as correntes da sua vida espiritual para que você seja livre para que você tenha liberdade em ser de Deus em permanecer no Senhor vem Espírito Santo age em nós se manifeste em nós liberta-nos coloca a mão no ombro do seu irmão e vá orando no Espírito Santo pedindo a libertação para a vida espiritual deste seu irmão a começar a começar pela tibieza que é a frieza a falta de ardor o desânimo a prostração ou achar que a vida deve permanecer do jeito que está liberta o Espírito Santo este meu irmão do pecado que escraviza a vida desta pessoa fala isso orando do pecado que escraviza a vida desta pessoa ser liberto do pecado em tua vida amém ser liberto da tibieza da frieza das doenças espirituais ser liberto agora no poder do nome de Jesus pela ação do Espírito Santo que ele toque em nossas vidas neste momento e você seja uma pessoa nova pela ação e pelo poder do Espírito Santo vem Espírito Santo orar em nós vem Espírito Santo orar em nós vamos pedir isso cantando deixando que o fogo do Espírito Santo nos purifique nos traga de volta aquilo que Deus quer e espera de nós cantemos juntos Espírito Santo Espírito Santo vinde com força orar em mim Espírito Santo levanta seus braços orar em mim Espírito Santo vinde falar em mim vinde cura vinde libertar nossos corações de toda opressão vem te transformar vem incendiar traz fogo do céu neste lugar incendia a minha alma 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 Senhor está soltando a sua voz no Espírito ora com força meus queridos ânimo disposição deixe o Espírito Santo morrer em você deixe o Espírito Santo te libertar deixe o Espírito Santo te curar deixe o Espírito Santo agir em sua vida que o Espírito Santo possa incendiar o seu coração a sua vida tudo aquilo que você é que o Espírito Santo te liberte que o Espírito Santo te transforme devolva a empolgação na sua vida com Deus devolva o ardor devolva o feitor para que você seja uma pessoa nova a novidade de Deus em sua vida o novo não vamos ficar com aquilo que é velho mas com aquilo que é novo vem de curar vem de curar vem de curar vem de libertar nossos corações de toda opressão vem de transformar vem incendiar traz fogo do céu neste lugar cante com força incendeia incendeia a minha alma incendeia a minha alma incendeia a minha alma está pedindo incendeia a minha alma incendeia a minha alma está silenciando o seu coração vai deixando que tudo isso que foi falado vai criando vida em você e que vai provocando em você o desejo de encontrar o Senhor em sua vida espiritual que o Senhor que o Senhor te dê a graça de uma fé viva perseverança constância naquilo que você está vivendo vem consolar o nosso coração Senhor vem consolar a nossa vida eu quero caminhar contigo Senhor e amadurecer na minha fé naquilo que eu estou vivendo me vai agradecendo obrigado Senhor obrigado pela tua presença por tudo aquilo que o Senhor falou no meu coração nessa manhã obrigado Senhor porque agora eu compreendo aquilo que eu estou vivendo eu quero viver melhor no meu relacionamento contigo na minha intimidade contigo obrigado Senhor porque fala ao nosso coração coração obrigado Senhor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado canção novaplay.com assine já